Galera, agora sim, mil inscritos no meu canal no Youtube E eu quero agradecer aí a todo mundo que me ajudou Todo mundo que deu aquela moral aqui, compartilhou aí os vídeos A galera que assiste, a galera que dá o like, muito obrigado Mil inscritos agora no canal do Youtube do Luan Gamer Agora vamos aí rumo a dois mil inscritos, beleza galera? Muito obrigado aí por tudo e vambora pro vídeo Solta a vinheta aí produção, solta essa vinheta Vambora E vamos de Forza Horizon 3 Hot Wheels Galera, eu vou jogar o evento Rasgo do T-Rex Eu tô aqui com o meu Bentley Continental Supersport 2017 Vamos pro evento, vambora, partiu Vamos lá galera, essa é a série de corridas na classe S1 Eu preciso fazer um Hot Wheels aéreo de habilidades, vencer a corrida e terminar a corrida Vamos lá então, partiu, vambora Rasgo do T-Rex Bora escolher aqui, eu vou escolher o Backmono Vamos lá Tá chegando agora? Se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Eu quero agradecer a todos Eu quero agradecer a todo mundo aí que se inscreveu no meu canal A galera aí que chegou junto aí Um forte abraço pra vocês e tamo junto Rasgo do T-Rex Bora E... Feitada a largada Só em último, oitavo lugar Irmão, com meu Backmono, cara Vai ser fácil ganhar essa Pelo menos eu acho que vai ser, não sei Licença Sétimo lugar São três voltas Olha o subidão Caraca, que subidão irado, mano Olha só, cara Irado, irado Eu deveria ter escolhido um carro melhor Bora Olha, mano Muito louco, muito louco, muito louco Tá vendo, ele só vai... É muito fraco esse carro, mano Ele não chega nem a 300 É praticamente um carro de passeio, né É o Backmono Mas vamo lá, vamo tentar Vamo desistir, não Nós tamo em sexto lugar Vamo lá, vamo lá Vamo lá Peguei o quinto lugar E curvas... Frenética Porra, o cara me passou Batiu pro loop Caraca, mano Difícil de chegar lá na frente É isso Faz cagada, meu Não sei Não vai chegar lá na frente nunca Freio muito antes Esse carro tem que dar, cara Pra chegar lá Ai, não Morra, mano Morra, velho É isso Terceiro lugar Bora caçar o primeiro Aqui tem piloto, cara Aqui tem piloto Hot Wheels, cara Porra, tá caçando aqui É melhor ficar se diabando, não Isso não vai dar merda Bora no cockpit Pra ver como é que é Caraca, velho Muito irado Nossa Ai, os mosquitos também Não me deixam Os caras ficam Abacalhando o meu jogo Eu tô em segundo lugar Tô partindo já pra Daqui a pouco A última volta já Daqui a pouco Até agora Eu não completei O Hot Wheels A aéreo Eu vou conseguir, cara Eu vou conseguir Esse Backmoner Ele é muito bom De curvas, cara Porra Vambora 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 O Xim tá no talo, mano Tá no talo Tá no talo, mano Porra Não consegui fazer o talo Negóis do aéreo Ah, mano Mano Não bate não, mano Vou passar ele aqui Vou passar esse carrinho aqui Ó, 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 ó Sentiu? Ah Aê, garoto Aê, garoto Porra Essas batidas Que são foda, mano Ah Porra Que droga, velho Olha lá Ah Fala sério Eu tava em primeiro lugar Vambora 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 Dá raiva, cara Na moral Freia Desgrama Freia Porra Ah Na última volta, cara Não acredito, cara Não tô acreditando Cara Esse jogo Ele é maneiro Mas ele é difícil Pra caralho Então Você bate Nas laterais Mano Já era Isso Vai Pega a velocidade Esgrano Pega a velocidade Logo Porra Mano Que bosta Não importa Sai da frente Sai 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 da frente Sai da frente Que eu tô nervoso agora Se eu tô em quinto lugar Eu tava em primeiro, cara Na última volta Não acredito Não acredito Eu acreditando Não fecha não O cara tá me fechando Ah, não Não Agora já era Eu perdi Não tem nem jeito Muito mais Estou chateado Agora Talvez não, né Vai que eu consigo Olha os três carrinhos Lá na frente Vai dar não Vai dar não Vai dar não Porra, sacanagem 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 Vou tentar aqui Desispiro Mas não dá não Não dá não Perdi 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 Quarto lugar Merda 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 Também O carro que eu escolhi Galera Péssimo Demais O carro que eu escolhi É muito fraquinho Deve ter escolhido Os carros legais O melhor Quer dizer Tá bom Se pelo menos Eu passar de nível Tá beleza Aê Passei Aê Garoto Duas vezes Tá bom Menos mal Vamos rolar Roleta O que vem pra mim 40 mil créditos Tá bom Só isso Vou ganhar só duas medalhas Não, nem uma medalha só Fala sério Eu queria mais Galera Obrigado Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal Deixa o teu like Deixa o teu comentário Isso é importante demais Para o vídeo E até a próxima Aqui no canal Do Lulan Gamer Valeu Foi Descarregou